um personagem de anime prevendo o preço do Bitcoin com exatidão pode isso produção opa e aí sejam bem-vindos ao canal velho Bitcoin você que é novo já se inscreve nesse canal porque fazendo isso você recebe todas as notificações nossos tutoriais nossos cursos nossas promoções que nós lançamos aqui já ative a boneca desse sino também para que você seja alertado sobre isso ou se você preferir passa lá no nosso grupo do telegram vai estar na descrição desse vídeo o nosso grupo do telegram para você entrar lá e também bater um papo com o velho esse vídeo é um novo oferecimento de resco muitas vezes você vê algo na internet que é importante e você fica preocupado será que isso vai ficar para sempre na internet eu vou ter alguma prova de que isso realmente existiu na resco você pode registrar arquivos textos e até mesmo eternizar uma página e melhor de graça tem cinco registros que você pode fazer por mês gratuito então vai lá confere esse trabalho da resco o link vai estar na descrição em janeiro desse ano um anônimo postou em um fórum chamado forte em algumas importantes previsões por preço do Bitcoin a parte inferior era 15 de dezembro de 2018 basta olhar para os gráficos estamos no mercado de alta atualmente hoje estamos nos últimos três meses de estágio de acumulação depois disso vamos subir lentamente e vamos crescer e aí ele faz algumas previsões com relação ao preço que o Bitcoin vai atingir utilizando alguns meses como referência abril de 2019 5.300 dólares julho de 2019 9.200 dólares outubro de 2019 2019 16 mil dólares e em 2020 20 mil dólares em fevereiro 56 mil dólares em julho e em novembro de 2020 ele errou aqui acho que acabou comendo um zero ele colocou 87 dólares eu acho que ele quis dizer 87 mil dólares até porque ele começa dizendo que é uma crescente que o preço do Bitcoin vai crescer esse anônimo usa em seu perfil uma foto de uma personagem de anime chamado Evangelion seria esse um viajante do tempo um vidente ou simplesmente um viajante na maionese a verdade é que as suas duas primeiras previsões se cumpriram em abril o Bitcoin bateu os 5.200 dólares e em julho bateu a casa dos 9 mil dólares será que nesse mês de outubro nós subiremos para 16 mil dólares? eu acho que o vidente errou dessa vez nós temos ainda três dias para acabar o mês não sei se pode acontecer uma reviravolta no preço do Bitcoin mas tudo indica que ele falhou mas e aí você já parou para pensar se existe uma margem de erro nas previsões desse desse suposto vidente? Nesse sábado um analista de sistemas chamado Edward Snowden postou o seguinte Twitter seria ele o misterioso vidente ou ele estava apenas zombando da profecia que ainda não se cumpriu? e o nosso amigo misterioso encerra dizendo o seguinte este será um valor de mercado de 1,5 trilhões a dominância do Bitcoin será de 40 a 46% os gráficos nunca mentem agora se esse cara for realmente um vidente acertando as suas previsões com relação ao preço do Bitcoin e se ele acertar, se ele estiver certo com relação a essa dominância a esse market cap de 1,5 trilhões aí ele está prevendo outra coisa aqui também uma alt-season, a temporada de alta das altcoins atualmente a dominância do Bitcoin está na casa dos 67% e o market cap total é quase 250 bilhões de dólares um market cap de 1,5 trilhões de dólares é nada mais nada menos que 6 vezes o valor do market cap atual que Satoshi Nakamoto te ouça porque aí nós vamos ver diversas altcoins indo para a lua também então meus amigos, esse foi mais um vídeo do nosso canal eu espero que você tenha gostado e também quero aproveitar esse espaço para deixar um recado para você que tem interesse em aprender e se aprofundar nesse mercado de criptomoedas nós temos o curso Bitcoin Sem Segredo onde você pode ter mais informações no site www.cursodebitcoin.org além de adquirir o seu curso você receberá muitos bônus que você poderá conferir lá no site sendo que um desses bônus é acesso ao nosso grupo VIP o nosso grupo privado onde você terá acesso e contato direto comigo no mais eu só tenho a agradecer a vocês pela presença e pedir que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo e aí o